Bovão Raul Numa coxa, Bia uma pateia Numa coxa, faz um hit, hein? Esse é o fangueirinho que tá produzindo muito Tudo muito, tudo muito, tudo muito Essa aqui já virou hit, toca na quebrada toda Essa aqui já virou hit, toca na quebrada toda Pé no passe, pé no passe do bia ao mexer, não brilho com a mão na coxa Poxa, 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 poxa Todo mundo comigo assim, ó As menina, os menino, todo mundo com a mão na coxa As menina, os menino, todo mundo com a mão na coxa No baile do funkeirinhos, quero ver a galera toda No baile do funkeirinhos, quero ver a galera toda Pé no passe, pé no passe do bia ao mexer, não brilho com a mão na coxa Pé no passe do bia ao mexer, não brilho com a mão na coxa Pé no passe, pé no passe do bia ao mexer, não brilho com a mão na coxa Pé na coxa, poxa, 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 poxa Poo, poxa, poxa, poxa Poo, po, 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 po Poo, po, 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 po 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 Mó na coxa, bye ao mexer, não brilho com a mão na coxa Essa aqui já virou hit e toca na quebrada toda Pé no passe, pé no passe do bião mexendo, não brilho com a mão na coxa Pé no passe do bião mexendo, não brilho com a mão na coxa Pé no passe, pé no passe do bião mexendo, não brilho com a mão na coxa Poxa, 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 poxa Todo mundo comigo assim, ó As menina, os menino, todo mundo com a mão na coxa As menina, os menino, todo mundo com a mão na coxa No baile do funqueirinhos, quero ver a galera toda No baile do funqueirinhos, quero ver a galera toda Pé no passe, pé no passe do bião mexendo, não brilho com a mão na coxa Pé no passe, pé no passe do bião mexendo, não brilho com a mão na coxa Coxa, coxa, coxa Coxa, coxa, coxa Covaú Mola coxa, pia na plateia Mola coxa, faz um enxerga Esse é o Fajarinhos Que tá produzindo muito Tudo muito, tudo muito, tudo muito